Olá, eu sou Melissa Lorange. E eu sou Yanxi. E nós somos velhas amargas. Ah, somos mesmo. Somos mesmo. Uma coisa que nós somos, de nossas identidades, é velhas e amargas. Todas. Todas bem velhas. Na verdade, nós temos um total de 35 anos, né? Somando, nós temos uma velha amarga de 70. De 70. Porém, se a gente falar sobre idade mental e emocional e tal, já passou dos 300. Já passou dos 300. E aí, nós resolvemos, né, colaborar com o ponto de vista de duas gays com mais de 30 anos. Eu, no caso, né? Mas eu tenho mais anos do que pra... Enfim. Eu, no caso, tenho mais de 30 anos também. Não, não tem, não. Você é jovem, amiga. Sou jovem. Da pele. Enfim. De fato, né? Minha pele, né? Realmente. Vou acutar. A gente resolveu botar o ponto de vista de gays que não são super kakuras, mais velhas e amargas. E não são novinhas, que é o que, né, comanda o negócio do mundo. E que eu acho que, na verdade, a gente viveu uma transição importante no mundo, que foi a transição do falar no orelhão com o boy. E agora, Grindr e aplicativos e por aí vai. Mas isso é só um pedaço da coisa toda. É, porque a gente pegou, a nossa geração pegou o início da internet. Então a gente viu o Manhunt, a gente viu o bate-papo da UOL. Disponível.com. Disponível.com. Eu não comi ninguém do disponível.com. Porque era impossível, na verdade. Mentira, eu não mei um menino do disponível.com. Ah, então não era impossível, aparentemente. Mas eu fiz amizades maravilhosas no disponível.com, que eu carreguei pro resto da vida. Isso é maravilhoso. Só ela, eu não fiz amizade nenhuma. E você não faz amizade, né? Qual o meu interesse em você, querida? Ah, eu deixo pra ser mais bonita. Ah, isso com certeza. Viu? A prova que... Ah, então. Mas aí, a gente pegou muito essa transição e também pegou a transição do universo pop de aceitação do LGBT, né? Porque a gente pegou um momento que não dava pra se assumir em qualquer espaço. Que as pessoas não falavam sobre pautas LGBTs. Era realmente bastante separado, eu acho. Era bastante separado. E ao mesmo tempo, eu tava conversando recentemente sobre isso. Que eu acho que tinha um acordo comum de que era necessário que todo mundo estivesse junto de alguma forma. Então, por mais que a gente fale muito até sobre as gays mais velhas hoje em dia, que é todo mundo muito transfóbico, blá blá, etc. Cara, tava todo mundo junto. Não existia festa de pop, não sei o que. Então, assim, as únicas festas que existiam, que eram GLS... Eram de música eletrônica, em que todo tipo de gay tava lá, né? Não tinha muita opção do que fazer, né? Na verdade. É, os anos 2000 começaram a criar espaços... De 10 pra frente, na verdade. E aí a gente pegou muito dessa coisa. Eu vi, né? Primeiro beijo gay censurado. Sim. E também vi o primeiro beijo gay efetivo. Rolando. É, é, efetivo. Então, é... São essas coisas que a gente acaba presenciando. Nós não somos a história viva porque existia muita história antes da gente. Mas acho que tem um recorte... E ao mesmo tempo, assim, só pra te recortar sobre essa coisa da novela, que a gente quiser até entrar, que é a invisibilização lésbica. Porque antes do primeiro beijo gay, já teve casais lésbicos em novela. Do Manuel Carlos, inclusive. Teve aquelas duas meninas, que inclusive a Aline Moraes e mais uma menina também foram casais. Mas, assim, é engraçado como a gente bota o Marco sempre como homem, né? Mas teve os casais, mas não teve o beijo. Acho que o primeiro beijo foi lésbico no SBT. Mas a Globo dita muito da cultura desse país. Não tem como a gente dizer que não. Então, a gente viu muitas coisas acontecerem. E tá cansada de muitas coisas também. Porque tem isso, né? A gente chega numa idade, que são os 30, 30 e pouco, que a gente já tem muitas amizades formadas. A gente já tem mais noção da nossa identidade. E a gente tem menos tempo, por milhões de motivos, para as coisas novas. Então, por exemplo, quem é, não sei o que, como é... Olivia Rodrigo? Eu não tenho a menor ideia. Então, então, Olivia Rodrigo... Eu ouço esse nome, leio esse nome em todos os lugares e... Eu não escutei a música ainda. Eu vou fazer isso, porque eu acho importante a gente tentar sempre... Como drag queen. Se reciclar. E aí, se a gente tem isso, a gente é drag queen. Então, a gente é... A gente vive essa cultura pop, né? Na verdade. A gente é liquidificador de cultura pop. Embora a gente não precise ficar falando sempre de coisas novas, ainda tem a questão da gente ser essa coisa de referenciação. Tem que ouvir que é importante e tal. Mas quando? Não sei. Um dia, eventualmente. Não estou saindo, então não sei qual é a música. No mesmo tempo, eu fico pensando assim, sim. Drag é muito da cultura pop. Eu reconheço isso e acho isso importante. Mas, por outro lado, tem tantas coisas que são atemporais e que a gente definitivamente não explora o suficiente. Sim. A gente ainda sofre de todas as coisas que a gente sofria. Tem uma coisa que a... Eu acho que eu já até esparei sobre isso. Tem uma drag dos Estados Unidos. Sim. Lama essa história. Pode contar. Que é a Sister Roma. E ela faz parte de uma irmandade que são as irmãs do perpétuo... Socorro? Da indulgência perpétua. Da indulgência perpétua. Isso. Que são drag queens que elas trabalham com causas sociais. Principalmente voltadas para a AIDS. E ela fala em várias palestras que ela dá e tudo mais que assim. Se o povo que viveu aquele momento que a AIDS estava surgindo e etc. Não pegasse isso e transformasse em alguma coisa bem-humorada e tudo mais e tal. No momento em que estava todo mundo condenando ele e falando que seria melhor estar porco. Ele não podia pegar na talher. Exatamente. Não podia nada. Era o câncer gay. No final das contas. Então eles souberam dar uma virada bem-humorada para isso. E tornar suportável e empático de alguma forma. Porque estava todo mundo vivendo aquilo. Então assim. É fazer com que aquela vivência não ficasse só naquele lugar da destruição e tudo mais. Dar uma virada. Eu acho que isso é importante. Porque senão a gente fica sempre focando na frente. E a gente esquece completamente do que foi e das coisas que são no final das contas mega importantes. Que são apagadas pela renovação do pop constante. Sim. E também tem uma coisa que é da geração hiper internet. Que é como as artistas precisam lançar coisas. Se você pensar bem, quantos álbuns tem a Spice Girls? Tipo três? Dois e meio. Dois e meio. Dois e meio. Isso é um arco pop até hoje. Porque não precisava lançar o tempo inteiro coisas. A Madonna lançava muita coisa. Mas se você pegar todos os anos de carreira da Madonna. Ela não lança uma coisa por ano. Não. Ela ficava anos trabalhando um álbum ou uma fase. E na verdade eu acho que o trabalho dela foi ficando pior. Na verdade. Por causa da necessidade da indústria de estar o tempo todo botando coisas. Eu acho que foi quando ela se rendeu a isso que ficou pior. Na verdade. Hoje em dia eu já não considero a Madonna. Gente, não me mate. O cancelamento chega. E agora é tão maravilhosa sim. Mas porque antigamente ela estava fabricando, vamos dizer, arte. Criando discursos. Criando discursos e fazendo do jeito dela e tudo mais. E hoje em dia eu acho que ela se rendeu a modas. E isso é um problema, sabe? Porque ela foi lançar um álbum de reggaeton recentemente. Sendo que o reggaeton tinha acontecido há dois anos atrás. Então qual relevância aquilo tem naquele momento, sabe? E é uma pessoa que criava a tendência fazendo isso agora, né? De fato, o que foi em Madama X? Um conceito, mas sem coesão e nenhuma aclamação. E era fazer por fazer na minha sensação, assim, tipo, eu sinto que a questão é, a alma dela estava ali? Eu acho que não. Muita coisa pode ser dita sobre a Madonna, cara, mas tipo, nos trabalhos de verdade dela, você sente que ela estava envolvida. Você sente que ela estava tudo ali, sabe? E não precisa nem ser os conceituais, tipo, Confessions é perfeito. Confessions é, tipo, nossa, Confessions é super conceitual. Não, não. Mas Confessions é pra dançar, não são só os álbuns, tipo, Frozen. Momentos místicos da Madonna, tipo, erótica, que era um conceito de quebrar... Não, Confessions é um resgate ao disco. E é perfeito. Ela botou ela ali, né? E é um álbum contínuo, né? Que também tem isso, que é mega interessante. A gente estava falando mais cedo sobre isso, né? Quando a pessoa cria um álbum pensando na continuidade dele, sabe? E uma coisa que, logo que eu ouvi Confessions pela primeira vez, é... Eu não percebi quando ele acabou. Ou melhor, eu só percebi quando ele acabou. Porque eu dei o play e quando eu fui ver... Ele só aconteceu. Exatamente. Foi maravilhoso, sabe? O que acontece é que a gente sente em poucos CDs. Em poucos CDs. CDs do ar velho. CDs. Velha fala CD, tá? Quando a Dua Lipa lançou, eu falei... Ai, adorei o saí de novo da Dua Lipa. As pessoas usam o quê? A Dua Lipa tem o Rosinha da OMS, mas, enfim, não consigo cancelá-la porque... O álbum dela fez a minha vida valer a pena no começo da pandemia. Tipo, vou te contar que, realmente, essa novinha eu me rendi. Mas é isso, tipo, Marina. Marina sumiu depois. Sumiu. Porque obrigaram ela a fazer umas paradas, assim, tipo... Mais ou menos. Mas a parada sobre Marina também é que eu acho que... Tem artistas que eles... Tipo, a Lorde. Ele vai fazer no tempo dele, sabe? Então... É pior pra ele, no sentido da indústria, mas pra... Enquanto artista, é bom, né? Não, é pior, mas faz todo sentido. Porque imagina, gente, você vai apressar a Adele. Fita ou vinil? Mas é isso. Então, mais ou menos, esse é o nosso ponto de vista. A gente já deu uma... Acho que deu pra entender a pegada. Que as gays que viveram muita coisa, duas gays muito cultas. Não tanto, né? Ah, eu sou mestre em educação. Eu sou uma pessoa culta. Eu leio livros. Ele tá entendendo coisa aberta essa... Nossa, cara, tá. Ele tá entendendo assim a coisa. Não, diploma lindo. Ele é amarelinho. Amarelinho, né? Ele fica ali, você olha pra ele... Não, ele fica guardado. Não, ele fica guardado. Não, ele tá querendo olhar pra não deprimir. Mas... Ele fica lá, eu esqueço que ele existe, ele fica... Lembra, eu choro, enfim. A gente viveu coisas do universo mundo pop, das representatividades. Eu acho que o mais importante dessa coisa toda é que a gente viveu transições, sabe? Sim. E as transições é que talvez os incômodos, os amargores estejam nessas transições. E também esteja no fato de que a gente não aguenta jovem. Não, não aguenta jovem. Porque o jovem, principalmente o jovem adulto, porque o adolescente... Aqui, isso é uma coisa que eu defendo muito. O adolescente tem direito de falar merda. Eu acho que tem direito de falar merda. O adolescente, né? Porque o adolescente tem direito de falar merda, ele tá num processo de descoberta, tá numa bomba de automônio, sabe? E eu tô jogando adolescência até 20 anos aí, ainda tô sendo bonzinho. Tipo, de 14 aos 20, ele tem todo o direito de achar que o que ele tá descobrindo é novo. Ele tem todo o direito de achar que as coisas antigas não prestam. Porque tá nesse momento de afirmação, de quebra com o passado, que o passado dele é a infância. Faz todo o sentido falar besteira, achar que tá com a razão. Eu acho... Passou dos 20 anos, a pessoa, ela vira jovem adulto. E aí o jovem adulto, ele tem certeza de tudo. Porque ele agora não é mais adolescente. Ele é jovem. E aí ele sabe das coisas. Porque ele viu um vídeo, ele leu um texto. Não, mas a diferença do jovem adulto, que nós éramos pro atual jovem adulto, é que nós não tínhamos Facebook. Foram jovens adultos. Sim. Isso faz uma diferença bem grande. Mas aí, assim, a gente não tinha. Mas você não acha que de alguma forma... Porque é isso, de novo, a gente viu essa transição. Você não acha que a internet ajudou muito conexões? Tipo, você fazia... Ajudar é uma palavra um pouco... Eu diria facilitar. Ajudar, ajudar, eu acho complicado. Porque atrapalhou muito. Porque a internet deu errado, né? Pra começar, a internet deu errado. Quer dizer, deu certo. Mas não porque a gente queria, né? As pessoas, teoricamente, têm mais acesso a um monte de coisa. Ao mesmo tempo, ficam cada vez mais estúpidas. Porque ninguém pesquisa nada. E ninguém pesquisa nada mesmo. Ninguém para cinco minutos pra pesquisar coisas. E eu acho isso desesperador. Porque talvez também seja uma coisa da nossa geração que passava muito tempo no Cadê. Na Barça. No Cadê. Não, no Cadê. É. Na época que nem tinha Google. Não tinha Google. A gente é pré-Google. E aí eu ia pro Cadê ver coisas. Porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não tinha rede social. Então a gente não... O Twitter baleiava. O Twitter saía do ar. A gente passava muito tempo sem fazer nada. E aí a gente passava tempo, de fato, pesquisando coisas. Yahoo Perguntas. Que, inclusive, acabou, né? Yahoo Perguntas acabou. E o fato do conteúdo não estar disponível pra sempre é um crime à humanidade. Porque Yahoo Perguntas e Respostas... Primeiro que você fazia perguntas, já tinha lá respostas. Geralmente tinha. Geralmente já tinha. Mas, ao mesmo tempo, nem sempre a resposta tava... Não, nem sempre. Mas serve como? É que nem o orcústio é acabado. E a gente não tem mais acesso às comunidades. Porque é um museu da internet. Então... Ai, meu Deus. Ainda tá gravando? Mexeu aqui. Ai, Jesus. E agora? E agora? Isso são velhos mexendo com tecnologia, gente. Voltar? Não sei. O que que tá acontecendo? Yanshi, você que tá sem luva, me ajuda. Veio aí. Tá gravando? Tá. Não, tá gravando. Mudou a tela, eu já fui nervosa. Não perdemos tudo, mais ou menos. É. A sanidade já foi lá há algum tempo. Pois é. É bom isso aqui da tecnologia, porque a gente traz o quê? Um gancho. Espera aí. Por que estamos fazendo um podcast? Sim. Por que escolhemos a mídia podcast? Primeiro, porque é muito melhor você montar e gravar uma live. Todo tempo, pois é. A gente vai gravar e eu vou tá o quê? Deitar na minha cama de cueca. Yanshi, provavelmente, o mesmo. Provavelmente. Não, mas não na minha cama. Nós não nos pegamos. O caicai não acontece aqui. Não acontece. Embora as pessoas tenham, muito tempo, chipado a gente. Chipado a gente, horrores. Cadê a Camila? Camila. Camila chipa a gente bastante. Nelly Sun foi uma realidade. Não existe a menor possibilidade de um relacionamento afetivo, amoroso, sexual entre nós duas. E é uma mídia que tem uma outra circulação, que eu ainda não conheço, porque eu faço vídeo na internet. É, a gente que é flopado, né? Que é flopado, no caso. E eu não consumo muito, então vai ser bacana de fazer. É, assim, eu também não consumo tanto, mas assim, eu pinço coisas que eu gosto. Muito de nicho, né? Assim, tipo, eu gosto de, como eu tava falando, por trás do meme, essas coisas e tal. E eu acho que pode ser interessante, porque o áudio, ele só exige a sua atenção de ouvir. Então, eu acho que é mais universal, talvez. É, talvez as pessoas ficam tendo que ir pro trabalho, enfim, tem uma outra experiência com a parada. E tem um desafio. Eu não tenho a menor ideia de como isso vai acontecer ainda. Que como eu vou editar isso? No meu editor de vídeo, que é o único editor que eu tenho. No caso, a Melissa vai usar a máquina de escrever dela. Isso. Pra editar o áudio. Porque tal qual é o presidente, eu sou contra as coisas virtuais, sou a favor das coisas impressas. Então, a gente vai ter internet impressa, vai chegar na casa de vocês um jornal, tá? Com a nossa foto e a transcrição desse áudio. Mas é isso, isso vai pra algum lugar. Acho que o Spotify é fácil de fazer. Acho que o Spotify é tranquilinho. Mas tem umas outras ferramentas também de... Pra se dar, a gente bota em todos os lugares. Que aí é mais um... É mais um negócio de engajamento. Então, vocês fiquem atentas, porque vai chegar aí... Onde é que aconteceria? Não descontescerá. Vai chegar, tá? Em algum... Vai chegar a vocês. E aí, quando chegar, vocês vão descobrir o quê? Que a gente superou o problema da tecnologia. Exatamente. Aí já é mais uma jornada. Já é mais uma jornada que nós teremos completa. E, inclusive, quem quiser começar, já mandar sugestões de temas pras velhas Amargas falarem em seus podcasts, joga nos nossos inboxes. Sim. Né? D&Ms. Nossa. Lembra quando você produziu uma festa? A Head Life? Isso. Ai, gente. Você lembra disso? Eu amo. Eu tava falando sobre isso ontem. Quando eu era jovem, e isso tem mais de 10 anos, mais mesmo. Nós éramos jovens, porque eu também era jovem. Você deve ter o quê? Uns 13 anos, talvez. É. Por aí. A gente resolveu que a primeira coisa que a gente faria, não eu e Melissa, mas eu e uns outros amigos... Eu só fui. Nessa eu não tenho participação. Nessa eu não tenho participação. E por isso que eu também acho que, talvez seja só o dosismo da minha parte, mas eu sinto que na época era relativamente mais fácil fazer essas coisas. Nossa, infinitamente mais fácil. Né? Você tinha a sua festa também, né? O IQ. Que não foi tão fácil, mas enfim. Mas... Outro assunto. É, outro assunto. E, assim, aí a gente resolveu alugar uma ilha. Gente, começa aí o conceito de alugar uma ilha, que é uma coisa mais porca burguesa do que alugar uma ilha. Na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro. Isso não é do Rio de Janeiro. Você pensa assim, num lugar de gente emergente, não é gente rica. Não, é emergente. Gente emergente do seu estado e cidade. É aí que a Barra da Tijuca é o equivalente, entendeu? Aí a gente resolveu fazer essa festa, que o nome era Red Light. E aí a gente alugou um barco pra levar todas as pessoas. A noite inteira o barco ia e voltava. E tal. E era uma festa que, assim, a gente era jovem. Então era ficar bêbado e putaria, basicamente. Mas rolou putaria? Muito. Nossa, eu não passei bem. Assim, eu não passei bem porque eu tava louca de um lado pra outro produzindo a festa. E aí a gente me falou, não, é uma coisa pra você ir com uma vestimenta mais alternativa. Uma coisa meio clubber, não sei o que. Eu enfiei minha camisa do Alexander Kovic, que era uma vaca amalhada de rosa e amarelo. Alternativa. Era o que eu tinha na época. E, sei lá... Ou pra você ver como não melhorou tanto o visual de Melissa, né? Não, inclusive é uma coisa que não melhorou o visual de Melissa. Mas presta atenção. Eu vou ter uma visão com certeza, acho que eu já tenho ela. Um dia desse eu posto uma foto com ela. Talvez ela ainda caia em mim. Isso foi mais ou menos uns 15 quilos atrás. 15? 15? 30? E aí eu fui, com uma calça apertadinha preta, não sei o que. Cheguei lá, tá? Todo mundo disse, camiseta. Sim. E algum sem roupa, então... E aí eu falei, mas Ian... Eu tava montado. Sim. Aí eu falei, mas Ian, você me prometeu que as pessoas estariam no mínimo coloridas. Tá todo mundo. De preto. Porque também tem isso. Era a época da galera vestir preto. Preto. Tá todo mundo de preto. Era uma... Era a época do emo. Era a época do emo. Então, assim, era essa o rolê. O rolê era esse o público, inclusive. Era esse o público, inclusive. Então, assim... Eu beijei na boca nessa festa, eu não lembro. Você provavelmente beijou. Beijei, beijei sim. Quem não beijou na final? Eu não beijei, mas... Beijei sim. Aí, olha, tá falando mal da festa. É, eu não vou falar mal do beijo, madame. Não, não tá falando mal da festa. A festa foi muito divertida. Só foi muito estranho, porque, assim, me apresentaram um conceito e eu achei que era outro. Tava tudo muito louco. Teve uma apresentação de para-para. Olha, teve... A abertura da festa. A abertura da festa. Isso. A abertura da festa foi uma apresentação de para-para. Nós somos velhas do tipo... Antes do Vogue existia o para-para. Enfim, é isso. Hoje em dia seria a Vogue. Seria. Seria a Vogue. Na época era a para-para. Mas é que você sabe que o para-para é extremamente influenciado pelo Vogue, na verdade. Mas é porque, na época, não tinha influência de Drag Queen, tinha influência de Otaku. E aí, é isso. Olha, com o que a gente viveu, né, amiga? A gente pode ficar aqui só, mas... Olha, um episódio especial vai ser sobre festas. A gente vai chamar Quando é Bom Breia. Nossa. Se Maybe Love estiver presente, eu vou botar o copo aqui. Maybe Love. Você está entre nós. Você está entre nós. Se Maybe Love e Linda Mistakes estiverem, vocês também estão já previamente convidadas. Para falar das festas. Para qualquer coisa. Bettina, Marco, essa galera. E eu estava conversando com o Fabrício esses dias. É. Estava com máscara de proteção? Enfim, vai. Aaaaaaah! Cara, você lembra da lista amiga? Lembro. Você ia na lista amiga saber o que você ia fazer no final de semana. Exatamente. Era uma lista onde estava elencado absolutamente tudo que ia rolar no fim de semana. E quem resolveu ir. Sim. Estava lá, marcado. Pessoas que querem ir, não sei o que e tal. E aí você, às vezes, voltava na festa para catar o cara que você beijou na boca. Para saber o nome. Isso é verdade. Gente, era muito mais fácil stalkear as pessoas nos anos 2010. Era mais inocente. Isso sim. Sim. Tá. Ok. Hoje em dia, as pessoas, elas querem ser stalkeadas. É diferente. Sim. Sim. E se a pessoa não quer ser stalkeada, ela está respondendo alguma coisa. Eu não confio em pessoas que têm perfil do Instagram privado. Tem gente. 1140. Ai, 1140. Papageiro. Cara, pior é que eu não frequentei tanto a 1140, mas eu tenho memórias boas. Assim. E, obviamente, como sempre fui uma senhora velha, o melhor lugar da 1140 para mim era o terraço, que tinha o show de violão da Sapatão. Não, isso era no quintal. O terraço tinha sinuca. É? A 1140 era um imóvel enorme. Você entrava, vou explicar. Você entrava, aí tinha uma pista grande com um palco, um palquinho meio com polydance. E o palco é onde acontecia o show de drag queens, que foi onde eu aprendi arte drag. Foi lá. Suzy Brasil, Desirê, Kaique Sabatella, Samara Rios e Narayana de Luca se apresentavam lá de quinta a domingo em dias alternados, às vezes todas as juntas. Ah, e essa era uma boa época para drag? Era uma boa época. Era uma boa época. Assim, nem estou falando de conteúdo. Estou falando de... as pessoas trabalhavam de verdade. Sim, elas trabalhavam. Tinha serviço para elas. E as casas, elas gostavam e... que foi a época da Rose Bombom, essa galera que eu acho que foi quem... principalmente a Rose, né? Ela e a madrinha da Dapis. A Eula, que a Eula foi a primeira Hostess, sabia disso? Não. Primeira Hostess do Rio de Janeiro a trabalhar. E ela... Isso é ideal, né? Acho que sim. E ela começou o conceito de drag grandona e fortona, porque ela começou a malhar e se montar ao mesmo tempo, não sei o quê. Cara, é uma puta história. Enfim, voltando só a 1140, só para vocês entenderem o que é. Aí tinha essa pista. Aí tinha uma escada que subia para a segunda pista e uma continuidade. A continuidade levava para um quintal, que tinha um bar que tinha shows de violão de sapatão. E aí ficava as lésbicas lá. Era barco-mezinha. E ficava todo mundo sentado na mesinha, tomando cerveja, quanto a Aline Barros, principalmente, ficava fazendo cover de música de sabatão e cantando suas músicas. E às vezes, na hora sempre, tinha uma pista de flashback, o POC anos 80, ali do lado. Então, nós já estamos em três pistas, né? A do primeiro andar, essa POC, o ambiente do bar e violão e a pista de cima. A pista de cima tocava menos remix. E aí, você subia para um terraço, que não tinha música. Não, e lembrando que ainda era época que não tinha pop. Não tinha pop, não tinha pop. Era só drag music que a gente chamava. Drag music, baixo cabelo, essas coisas. E muito tribal. E muito tribal. E no terraço tinha sinuca e não tinha música. As pessoas iam para lá para conversar com o bar que elas estavam pegando. Que é um conceito que não existe mais. É irreal. Não existe a conversa mais. Não existe mais. Você beija um, você vai beijar outro. Nada contra. Acho ótimo. Inclusive, me beijem. Mas eu sinto falta de um lugar onde você pode sentar com a pessoa que, por um acaso, você gostou do beijo, funcionou, e conseguiu ouvir o que a pessoa está falando. É que é isso, né? Assim, a gente... Isso é uma época pré-pegar. É verdade. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Isso é um assunto para outro vídeo. Gente, olha só. A gente hoje vai só vomitar um monte de informação e vocês guardem as coisas que vocês querem que a gente fale melhor. E aí nós temos quadros que nós vamos apresentar aqui, porque todo programa tem que ter um quadro. Tem que ter quadros, exatamente. E o nosso primeiro quadro é... O meu quadro. Que é... Irritações insignificantes da semana. Irritações insignificantes da semana. E a Chico, qual foi essa irritação insignificante da semana? Por que insignificante? Porque não muda a nossa vida, mas a gente continua irritado. Acho que isso é um conceito bom. Eu vou falar algo que está me incomodando de verdade. Eu vou ser cancelado por esse incômodo. Mas assim, é só você começar a malhar que as gays vão... Assim, você pode... É exatamente a mesma pessoa. De repente, a pegação acontece para todos os lados e não tem limites. E assim, é isso. Uma pessoa que foi socializada queer a vida inteira... Socializada queer... Mas é isso, né? Sim, sim, sim. Uma pessoa que sempre foi... Eu fui esquisitíssima a vida inteira. E aí, de repente... Mas sempre bonita, viu? Nunca foi feia, não. Sempre bela. Sempre diferente. Assim, é... Sempre sem maquiagem, não sei o que e tal. E agora... Tá difícil, assim. Tipo, e aí a gente tá numa pandemia. E as pessoas estão loucas. Talvez porque nós estejamos numa pandemia. O que a gente quis dizer é que a gente tá reclamando porque está muito gostoso. Tá difícil, gente. É. Já tá complicado. Tá complicado. E tal, mandem nudes para mim, que eu mando para vocês, talvez. Mas isso diz muito do universo das gays, né? Onde existe um corpo desejável, que é muito bizarro. E ao mesmo tempo, eu acho que... Isso fala muito do Rio também, sabe? Apesar do mundo das gays. Do mundo em GLS. Os GLS, os GGGs. Serem sempre assim... O Rio é uma cidade do corpo, né? Cidade praieira é foda. Exatamente. Então a gente tem esse culto ao corpo tão absurdo que assim, gente... Nada disso vem de um lugar de julgamento... Moral. Moral. E muito pelo contrário. Adoro gente gostosa. E gostosa de todos os tipos, tá? Não é só gente de academia, não. A gente tem pra tudo. E a gente vai de zero a zero, gente. Você não tem relação. É um rolê. Afinal de contas, quem tá sempre mastigando nunca passa fome. Depende. Se for chiclete, você passa fome sim. Tem que saber o que você tá mastigando também. É, pois é. Tem que dar substância. É incômodo? É amargor? Não sei, mas é esquisito. Mas aí deixa eu te perguntar. A qualidade do ser humano que tá chegando, tá sendo melhor do que antes? Acho que essa é uma pergunta que talvez você possa se fazer. Não. Pois é. Não, assim, porque não faz diferença. A pessoa não tá interessada em um papo. E às vezes eu também não tô interessada em um papo, não. Nenhum julgamento, tá? É, exatamente. Mas é só isso. Esse é que é o problema. Não tem muitas opções. É bom ter a opção de não conversar. Eu acho que é isso. É a opção de não conversar. Não é obrigação de não conversar, porque se você conversar, você vai perder o tesão. É, isso com certeza. Isso é uma... Então, agora, minha intervenção sobre isso, meu conhecimento como alguém de beleza mediana. Não, alguém de beleza mediana. Eu acho, eu pego muito padrão. Como? Não sei. Muito também é sacanagem. É que eu pego muito padrão. Nossa, tu tá aí passando o outro, mas padrão. Passa numa frente na academia, nossa senhora, é belíssima. Eu tenho um cardápio de padrões relativamente bem servido durante a minha vida. Mas também não é padrão, muito padrão. Padrão, padrão. Padrãozinho. Não é padrão corpo da academia. É o padrão... Padrãozinho. Pessoa mais bonita e normal. Por quê? Também não sei. Mas aí dá mole, a gente pega. O que eu aprendi esse tempo todo. As pessoas de beleza mediana, as pessoas são bonitas, ou são gostosinhas, ou são atraentes da sua forma, elas transam melhor. Sim, mas... Elas transam melhor. Porque as pessoas bonitas nunca tiveram que se esforçar. Exatamente. E as pessoas feias têm poucas oportunidades. Às vezes elas transam bem também, tá? Não tô dizendo que gente feia não transa bem, não. Gente feia transa muito bem. Eu também pego gente feia. Inclusive peguem a melícia. Nossa, me peguem, por favor. A pessoa mediana, ela teve mais oportunidade de transar. E ela quer mostrar a ser isso. A pessoa adora a ciência. A ciência é por trás da pegação, é isso? Gente, é empírico, tá? É cartografia. Eu vi, e é acontecendo. Eu sou o meu próprio pesquisador. Eu, quanto cientista social, posso dizer... Precisou estar ali no campo. Mas é que também tem uma coisa assim. Talvez a gente está falando de padrão, mas talvez a gente também esteja falando sobre expectativa de beleza. Pessoas que são socialmente consideradas muito bonitas, e não necessariamente saradas, etc, e tal, pode ser intimidador. Sim. E às vezes você só quer estar de boas com alguém. Sim. Sabe? Porque senão o sexo se torna uma performance, porque você quer impressionar aquela pessoa, e aí não fica muito gostoso. Tá, eu encontrei a checa, ela está muito gostosa, e está trazendo muito. Está muito gostosa. Daqui a pouco eu vou terminar essa live fazendo um strip para vocês. O meu incômodo é porque eu, como eu falei, tenho um canal e eu não consigo fazer um vídeo sobre o mês da diversidade. Por quê? Porque o Brasil não me permite. Porque toda semana eu tenho um assunto novo para ficar puta. E o dessa semana foi a porra do posicionamento. Eu vou fazer vídeo sobre isso, saio na segunda-feira, vou fazer só um resumo. Gente, por que a gente está dando atenção para a Juliana Paz? Essa é a primeira pergunta, por que eu estou dando tanta atenção? Porque assim, tem uma coisa legal, que a Juliana Paz tirou a máscara de todo mundo no meio da pandemia, é muito perigoso, mas é muito interessante. Porque ela mostrou que muita gente é igualmente bitolado. E para mim essas pessoas são bitoladas porque não interessa como o Brasil está. Só ser artista não te torna... Não, não te torna nada. É, não te torna nada. Te torna alguém com dinheiro e fama, né? São pessoas que não se importam em como está o Brasil. Não, nem um pouco. É muito triste que o amigo gay deles tenha morrido. Mas é uma fatalidade. Porque é só uma fatalidade. É zero ou uma fatalidade. Não, e ele é como se fosse a exceção, né? Sim. Aquela uma pessoa que você se importa. Sim. E é essa pessoa que ele se importa. Porque as publis continuam chegando. O contrato com a rede de televisão ou a agência, né? Para quem não é de TV, mas é a influência, continua chegando. O salário continua caindo porque depois que você faz muito dinheiro você não precisa nem mais trabalhar porque você nunca vai passar necessidade se você administrar bem. Isso é um ponto. Eu duvido que pessoas como o Juliana Paz um dia vão passar necessidade. Não, essa outra é o que é o Renato definitivamente. Gente, Gil e Juliette não vão mais passar necessidade na vida. Eles acabaram de fazer fama. O Gil porque é economista e a Juliette que está muito bem-associada. Se não soubesse o que fazer, ela seria bem-assessurada para... Porque se ela falhar na vida, é ruim para o agente dela, né? Então ela... E não só ruim para o agente dela. Principalmente como a coisa está se organizando, né? Em relação a... As piadas. Não, a reality, etc. Seria um péssimo jogo para a Globo. Sim. Se ela se desse mal. Como vários outros BBBs. Porque Big Brother se tornou uma coisa muito maior do que naquela época, né? Sim. Essas pessoas vão continuar a viver na vida delas. Independente de ter um genocídio no Brasil ou não. E aí a gente fica esperando que essas pessoas que literalmente vivem num mundo alternativo ao nosso. Vão ter a mesma vivência que a gente para opinar. Por que que... E aí eu vou voltar para os ex-BBBs. Os ex-BBBs, eles puderam e se manifestaram tanto. Camila, João, a Juliette do jeito que foi permitido dentro da loucura que está acontecendo na vida dela. Sim. E o Gil. Esses quatro que ficaram bem em evidência. Inclusive entra a galera de esquerda, né? Uhum. O Arthur também. O Arthur também. Por que que essas pessoas se manifestam? Porque nenhuma dessas pessoas vende berço de ouro. Nenhuma delas. E aí elas meio que estiveram do lado de cá. Sim. Então para elas... E elas estão, tipo, recém famosas. Então para essas pessoas, dói ainda. Para a Juliana Paz, não dói. É uma fatalidade. As pessoas foram de classe média que não... Não, não é nem classe média. É gente rica. Que já saiu do mundo. Perdeu essa referência, né? Não tem mais. Não vive no mundo que a gente vive. Sabe? Tem um programa, sei lá, alguma coisa assim, que eles foram perguntar para o Bill Gates quanto custava as coisas do mercado e não saber responder. E as pessoas acham isso engraçado, acham isso desesperador. Porque não importa qual está o preço da comida. Porque se o mundo sofrer um Mad Max, esse cara não vai passar fome, gente. Não tem como. Quem vai estar guardando água é ele, na verdade. Quem vai estar vendendo água é ele. Então assim, não dá para esperar que essas pessoas, que não fazem parte da sociedade, que a gente faz, falta consciência de classe, não só para a Juliana Paz. Porque para ela falta mesmo. Falta para a gente entender que a classe dela não é a nossa. E que ela vai falar de um lugar que não é o nosso. E que a gente vive numa sociedade de castas, né? Sim. E a gente sempre acha que existe essa igualdade e tudo mais, e que todo mundo vai olhar pelo outro, porque a gente está olhando por ela. O inverso não está acontecendo. Não está, porque... E é isso, é uma incapacidade, inclusive, de reflexão do que fez. Ela gravou uma novela sobre castas. E ela não tem a capacidade intelectual, artística, emocional, de fazer qualquer conexão. Porque é um trabalho. E aí vem de novo parar de dizer que todo mundo que faz arte é artista. E aí agora podem me cancelar mesmo. Gente, não é. Fazer arte não te faz artista. Ponto. Porque artista produz cultura também. Não reproduz cultura. E aí é isso. A gente fica considerando, e isso me irritou bastante, mas amanhã eu já vou ter esquecido, que como é que as pessoas ficam pedindo engajamento de uma galera que não vai se engajar com você, que não se importa mesmo contigo, você não serve nada. E aí me irrita, porque as pessoas ficam dando super atenção para isso, a gente está no mês de orgulho, e a gente já está o quê? Cobrando por que a portugara barba... Aí você repara, o negócio era incômodo e insignificante. Isso claramente não é um incômodo e insignificante. O incômodo e insignificante é por que a portugara bardo está fechando a primeira publi dela em 2021? Porque ela é do Nordeste. Na minha timeline do Twitter, eu vi três ou quatro pessoas LGBTs que tiveram jobs cancelados, duas pubs, porque não moravam em São Paulo. E aí a gente está em 2021 na pandemia, não é possível que você não consiga... Fazer de casa, né? Fazer um trabalho que é de influencer, gente. Sem ser de São Paulo, porque parece que São Paulo consome... Consume, consome. Eu já estou ficando irritada. Louca. Louca. Só São Paulo consome e não, sabe? O Brasil consome e as pessoas consomem coisas que não são feitas por paulistas, ou paulistanos, ou cariocas. Então, assim, portugara barba, tem um trabalho incrível, incrível de música, com uma carreira já tem um bom tempo, fechando a primeira publi... Gente, é publi. Não é nem participação em TV. A gente está falando de publi, que é um negócio que você pode fazer para papel gênico. Você posta e acabou. E acabou, sabe? E em vez de a gente estar falando sobre isso, a gente está falando sobre a Juliana Paz. Sim. Está falando sobre a Rafa Kalimann ser homofóbica. Gente... O Caio Castro. O Caio Castro. A água é molhada, sabe? Macaca come banana, usa caga no mato. A parada é... Olha com quem ela era casada, né? Sim. E só terminou porque foi traída. Caso contrário, ela continuaria casada. Porque tem um negócio de mostrar o sucesso do casamento como produto heterossexual para se vender. Então, e ser traída é uma das desculpas que você tem para ser de um casamento, né? Ainda mais casada com alguém famoso também. Sim. Se você foi traída, você tem a desculpa. Você não pode ter a desculpa de estar infeliz. Isso não existe. Se você está infeliz, você falhou no casamento. Claro. Então, mas a mulher... Como sabemos. Como sabemos, a infelicidade é causada por fracassos. E aí, a gente está falando sobre essa gente insignificante em vez de estar falando sobre problemas que são reais e nós mesmos, sabe? E dando atenção para Júpiter do Bairro lançando música. Nossa, está muito incrível. Sabe? E gente boa. E a gente fica dando atenção para gente ruim. Isso me irrita profundamente. É isso. Esse foi o meu desabafo do dia. Esse é o desabafo. Nossa, desabafei mesmo, gente. Vocês desculpem. Parei de me cobrar aí o preço da terapia porque, puta que pariu. Próximo quadro. Você que... Pequenos elogios. Pequenos elogios. Pequenos elogios. Vai. Qual o seu pequeno elogio? Começa você agora. Eu vou começar. Meu pequeno elogio é para o Ícaro Silva. Você pegou o meu pequeno elogio? Pode usar o seu pequeno elogio, então. Eu posso ter... Então, nosso pequeno elogio é para o Ícaro Silva. Por quê? Cara... Além dele ser um grande gostoso. Ele é um grande gostoso e eu acho que ele soube e sabe organizar a carreira dele de uma forma que ele não faça concessões. Muito grande. Óbvio que ele deve fazer concessões, mas, assim, de concessões éticas, concessões que o invisibilizem na totalidade e tudo mais. Então, é isso. Ele é uma bicha, preta, politizada e tudo mais e tal, que também não aceita uma alcunha de, primeiro, filho de famoso e, segundo, de ser só uma coisa. Sim. Então, ele é um multiartista e ele vai flutuando por todas essas camadas e tal. E, obviamente, a coisa mais recente que a gente tem sobre ele foi justamente o comentário que ele fez no post da Juliana Paz, já que a gente estava falando dela e que, para mim, foi muito maneiro, assim, porque o que a gente vê em muitos sentidos, assim, eu sei que as pessoas estão correndo para cancelar todos os atores e artistas que foram favoráveis a ela. Mas é que eu acho que, assim, ela, no momento, ela tem tanta influência que as pessoas têm medo de serem discordantes nela. Então, ser discordante é uma atitude super punk, né? Grandes elogios, na verdade, não um pequeno elogio. O meu pequeno elogio para o Ícaro é ter amigos como o Ícaro que alguém gosta de você e que não vai passar a mão na sua cabeça. Não vai deixar de falar as coisas. E que vai publicamente, com toda a paciência do mundo, mostrar que você está fazendo uma grande cagada. E as pessoas precisam ter amigos Ícaro e Silva em sua vida, eu tenho e amo, né? Que vão virar para você e falar você está fazendo merda. Sim. Você está fazendo merda. Isso não é correto. E você pode discordar da pessoa também. Principalmente é isso. A pessoa fala que você está fazendo merda. Não tem que baixar a cabeça, necessariamente. Mas é bom ter alguém que discorde você e que te coloque, principalmente, que te coloque num lugar quando você faz besteira. Porque eu acho que uma coisa é estar errado. Está errado todo mundo está. e é bom ter amigos junto que você está errado. Mas é melhor ainda ter alguém que te humilhe quando você faz merda. Porque eu acho que a humilhação é uma forma perfeita de... Eu acho, gente... É uma forma de terapia. Não, é uma forma perfeita de explicar as coisas de militância. Porque você vai ser humilhado por quem gosta de você ou por quem não gosta de você. Eu prefiro sofrer a humilhação de quem gosta de mim. Porque a humilhação vem de um lugar de amor, não de um lugar de eu quero que você morra. E aí... Não, e vem de um lugar de construção, né? Não do... Só vai acabar contigo. É acabar com a sua vida. Ela vai te ajudar a reerguer depois. Eu acho muito importante. Muito importante. Porque as pessoas não ficam evitando amizades assim. Porque... Ah, você não me apoia. Gente, eu apoio maior do que dizer que você está sendo racista, por exemplo. Eu acho que isso é importantíssimo. Até porque se você for apanhar de um amigo, ele vai bater um pouco mais fraco do que uma pessoa na alma. Eu acho assim. Então, tem isso. Ela vai te bater só pra você sentir a dor, não pra você perder os dentes. E aí, eu preciso do Icaro Silva. Eu não, porque eu tenho vários. Eu tenho a Xi, tenho o Dana, tenho a Diamond, que faz esse trabalho muito bem. Tenha amigos assim na sua vida, tá? Essa é uma elogia pra amigos que, assim como Icaro Silva, dão um chute na sua cara. Falam as coisas. Falam as coisas. É isso. É isso. Muito bem. Gente, agora, já que estamos chegando ao fim do nosso programa... Espero, porque eu vou ter que editar. Vou ter que ouvir isso tudo. Obrigado. Dessa uma hora, 40 minutos você falando. Ué, mas ninguém mandou me dar um negócio pra falar. Eu vou falar. Vamos lá. A gente quer saber o que vocês querem ouvir. De verdade. Então, as Velhas Amargas querem temas. Temas. Pra gente debater e falar sobre coisas e também convidados que vocês gostariam que a gente trouxesse pra... Não vale dizer a Pabllo Vitale. A gente não tem contato com ela. Não é impossível, mas assim, a gente não garante desse ano. A gente não garante que ela seja velha. Talvez até se eu te garantir ela já seja velha. Talvez, é. Talvez. Daqui a uns 20 anos. 20 anos ela seja velha. Porque na verdade, isso é uma tentativa de fazer, antes de lanchar mais a carreira dela e ser chamada como camarote para o BBB 20 anos. gente, por favor. Por favor, eu preciso disso. Eu tentei me inscrever esse ano para o BBB, mas assim, apesar deles ainda dizerem que as inscrições vão abrir de novo, eu duvido. Porque só a revoada louca de todo tipo de pessoa que rolou, nossa senhora. Então, eu quero... É mais fácil se for pelo camarote, né? Sim, é bem mais fácil. É mais fácil pelo camarote. Isso é muito louco, né? É mais fácil de convidarem. Então, nosso penúltimo quadro é Estou Velha Demais Para. Enxer, vamos lá. Estou Velha Demais. Eu estou Velha Demais para fazer podcast, mas ainda assim vou fazer. Eu estou Velha Demais para encher a cara todos os dias, porque todas as últimas vezes que eu tentei isso foi tão terrível. E o dia seguinte foi tão avassalador na minha vida. Eu estou Velha Demais para beber sem eno. Eu acho que é uma possibilidade. Nem um eno. Eu acho que essa altura do campeonato nada resolve. Só um transplante de fígado porque houve hepatite já, né? Houve, né, amiga? Ele mandou ser promíscua. Quem dera que tivesse sido promíscua? Quem dera, né? Oh, Deus. Eu estou Velha Demais para aprender. Mexei em tecnologia, mas eu vou ter que aprender. E aí a gente vai ter muito o que conversar com vocês. É. E agora, o que você fez de jovem essa semana? Nossas tentativas de juventude. Ai, o que eu fiz de jovem? Você assistiu algum programa de jovem essa semana? Porque às vezes é isso, né? A gente vê uma série de jovem. Não? É muito difícil fazer coisa de jovem porque, assim, de fato, a minha rotina é de uma velha. Acordar todos os dias, sete horas da manhã e tudo mais, assim, isso realmente acontece. Bom, eu fiz uma coisa de jovem, eu ouvi um novo cantor. Eu comecei... Ah, é verdade. Você tem a escolher. Eu comecei a ouvir em 2021, junho, mesmo diversidade, eu dei uma oportunidade para ouvir o João e gostei de algumas músicas. O que é muito interessante porque nós, como velhas, não ouvimos coisas jovens. E aí eu falei, não, eu vou dar o quê? um apoio para uma gay. E aí... Inclusive, esse negócio que teve no Spotify essa semana, tipo, ah, você ouvi isso, eu não sei o quê. Eu não fiz isso. Também é coisa jovem. Você fez? Eu fiz, mas porque eles me mandaram um e-mail. E foi humilhante, porque, assim, é só coisa de velha mesmo. Assim, coisas antigas. E eu ouço sempre a mesma coisa, então... A sua coisa de jovem foi descobrir que você é velha pelo Spotify. Exatamente. O Spotify me informou. Ela é tão amarga que ela está reclamando de as pessoas querendo expar ela. Isso é um nível de amargor. De uma velha. Ela deve gozar. O cara fica... Amiga, você está achando bebendo suquinho de abacaxi antes? A pior é que eu ia trazer um abacaxi para esse negócio aqui para me especiar umas fotos. Ia rolar essa tour. Ia rolar a tour do abacaxi. E eu posso garantir para vocês que isso funciona. Eu não gosto de abacaxi, mas eu gosto de baixinhas de laranja. E posso afirmar. Que acontece. Acontece. Mas também acontece se você beber Coca-Cola constantemente. Sério? Sim. Pessoas que bebem muita Coca-Cola. Mas assim, aquela galera viciar em Coca-Cola. Não tem como. Não. É uma coisa, né? Ela vai morrer, mas pelo menos... Quem está aproveitando, está aproveitando. Quem está aproveitando, está aproveitando. Às vezes já tem isso para dar para o mundo. É uma porra docinha. E com isso, a gente se despede. Com essa, essa mensagem de positividade nós terminamos desse podcast de hoje. As velhas amargas agradecem. É, acabou, né? Acabou. Um beijo. Um beijo. Aperta o pause aqui nesse negócio. Aperta o pause